Olá, seja bem-vindo à aula do curso gratuito de SketchUp e V-Ray. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as próximas aulas do curso. A aula de hoje é uma aula muito importante, porque é um erro que eu vejo que muitos alunos cometem. Apesar de eu ter falado sobre isso no meu curso antigo, e frisar muito isso também agora no meu curso novo, eu vejo que é uma coisa que muitos alunos erram. Então eu quero, eu vou até deixar o nome dessa aula com destaque aí, porque é muito importante, vai ser uma aula bem rápida, mas são duas coisas que você tem que ter muita atenção quando você finaliza a modelagem antes de iniciar a renderização, que é o refinamento dessa modelagem e o enquadramento da cena. Então preste muita atenção, anote, salve aí todas as dicas dessa aula para que você aplique nos seus futuros projetos aí. Então vamos lá para o meu computador dar início à nossa aula de hoje. De volta à nossa cena aí, o que eu fiz da aula anterior para essa aula foi o que eu tinha comentado, então eu terminei de colocar aqui os blocos que faltavam, modelei alguns objetos, modelagem simples mesmo, e eu também acabei trocando as cores aqui dos potinhos, eu achei que estava um carnaval muito grande de cores aí, então optei por substituir aqui por cores mais neutras, para fazer mais sentido com a nossa cena aí, e eu vou falar agora sobre a questão do refinamento da modelagem. Então tenha muita atenção, porque isso é uma coisa que os alunos erram muito, então você precisa fazer isso na sua cena. Vamos abrir aqui a referência para ver do que eu estou falando. Analisando aqui, eu poderia pegar várias imagens na internet para te mostrar isso, mas como a gente está com a imagem do projeto aqui, ela mesma vai servir para a gente entender. Repare que no mundo real, a gente não tem bordas secas, né? Todas as bordas têm um micro chanfro, então repare aí na sua casa, nos objetos da sua casa, em lugares que você for, que sempre as bordas vão ter um micro chanfrozinho ali nela, não vai ser aquela coisa dura, reta, isso é uma das coisas que se a gente não fizer na nossa modelagem, você vai ter aquele render final com cara de desenho, aquela cara fake. É um ponto principal aí para que você tenha realismo nas suas cenas. E como que você vai fazer isso, né? Isso você vai fazer com aquele plugin que eu expliquei, se você não assistiu. Na aula 11 do curso, eu falo sobre plugins, e eu orientei que você instalasse tanto o plugin de mapeamento quanto o Round Corner, e chegou a hora da gente usar ele. Se você não sabe onde baixar e instalar, dê uma olhadinha na aula 11 do curso. E para usar o Round Corner, você vai seguir o pensamento que você não vai ter bordas secas, né? Você vai precisar chanfrar isso. Então, você vai entrar nos grupos, e clicando aqui na primeira opção, você vai dar um clique aqui nas quinas, né? Você pode clicar numa face também, que ele vai pegar todas as quinas aí, que estão fazendo parte ali daquele elemento, e ele vai chanfrar para você. Aqui, você vai controlar o tamanho desse chanfro, clicando aqui nessa área. Então, você pode digitar vírgula 1, vírgula 01. E qual o valor que eu recomendo você fazer? O valor que você vê que condiz com aquele elemento ali. Então, observe referências, olhe fotos para você prestar atenção nisso. Então, aqui a gente fala vírgula 001. Geralmente, eu uso também bem pequenininho, assim, para bancadas. Aqui, a gente tem um problema de não estar conseguindo ver a nossa medida, né? Isso é porque quando você trabalha com valores muito pequenos, ele aqui, ele precisa de mais casas decimais na própria configuração do SketchUp para mostrar. Então, você pode vir aqui em janela, informações do modelo, unidades, e aumentar aqui a precisão. Colocar mais casas aqui, vou fechar. Veja que agora ele mostra aqui o valor do chanfro. Então, se você quiser ver o valor, é só alterar lá a quantidade de casas aí no SketchUp. Aqui é o valor desse chanfro. E aqui vai ser a qualidade, a quantidade de segmentos. Então, eu te recomendo. Chanfro muito pequeno, você pode trabalhar com 3, 4 segmentos. Quando você for fazer um chanfro maior, por exemplo, vírgula 01, aí você coloca aqui 6 segmentos, porque se eu confirmar, para confirmar é só você clicar fora aqui, ou clicar em Generate Geometry, veja que ficou pouco, né? Ficou aquela coisa dentada. E como eu expliquei nas aulas anteriores, para que você melhore isso, você no SketchUp trabalha com segmentos. Então, se eu colocar aqui 6, provavelmente ele vai fazer um chanfro aí com uma qualidade melhor. Então, veja que ficou mais redondo ali. Então, para bancadas, eu geralmente trabalho com vírgula 001 quina de parede também. Essa quina aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa referência. Veja que ela não é reta, ela tem esse chanfrozinho aqui. Então, é importante você fazer isso na porta dos armários também. E não é um procedimento que demora muito. Quando você pega a prática, geralmente, cerca de 4 a 5 minutos aí, dependendo da cena, você faz isso. E o impacto no resultado final da sua imagem é outro. Como eu comentei, a modelagem vai ser a base do render. E se você não fizer isso, não vai ficar legal. Então, eu vou agora fazer o Round Corner aqui em toda essa modelagem. E como eu comentei anteriormente, eu vou disponibilizar o arquivo para você baixar. Eu já vou te dar o arquivo com o Round Corner feito na cena inteira. Para que você consiga acompanhar o curso a partir das aulas de V-Ray. Mas não esqueça isso nas suas futuras cenas. Porque eu vejo realmente, mais uma vez, que muitos alunos erram. Então, não cometa o erro de esquecer do Round Corner. Ok? Vou fazer tudo aqui e já mostrar para você como ficou. O Round Corner feito na cena. Repare como fica muito mais bonita a modelagem. Como fica mais detalhada. Até na própria modelagem mesmo, a gente já começa a sentir que dê uma evolução, né? Que a gente começa a ter algo mais próximo do realismo. Eu até deixei aberto aqui o outro arquivo sem Round Corner. Veja como fica aquela cara de desenho, as quinas todas duras. Aqui não. Aqui a gente já tem a modelagem mais suave, mais próximo do que a gente vê na realidade. Então, realmente, tem que se fazer. Não é nem questão de gosto, é regra. Então, faça. Agora, na descrição do vídeo, você vai encontrar o download para baixar esse arquivo aqui. A partir daqui, nós vamos começar as aulas de V-Ray. Nessa aula, ainda vou falar sobre enquadramento. Tem algumas dicas para dar também. Mas eu estou te dando total autorização para que você use a minha modelagem aqui do curso. Seja para você estudar, para você fazer imagem para o seu portfólio. Eu só peço uma coisa em troca. Que é, caso você venha a postar essas imagens em grupos, de rede social, que você dê os créditos ao curso. Que você também dê uma força para o curso, indicando para pessoas também que possam ter interesse. Então, se de alguma forma eu estou te ajudando, fornecendo essa modelagem, eu vou ficar muito agradecido também se você me der uma força dando esses créditos aí para o canal aqui. Ok? Então, eu espero que te ajude muito aí, mesmo que você esteja também modelando, né? Que você possa pegar objetos aqui que eu já coloquei para, de repente, colocar na sua cena. E mais para frente também, como eu comentei, eu vou dar de brinde aí alguns blocos e texturas que eu tenho na minha biblioteca pessoal aqui. Então, finalizando o assunto refinamento, que basicamente é isso, vamos falar agora sobre o enquadramento da cena, que é outro ponto também que eu vejo os alunos errando. Então, até aqui, tudo o que a gente fez é extremamente importante, mas de nada adianta você fazer a boa modelagem, ter bons blocos, fazer o mapeamento correto, você foi acertando tudo, mas se você chegou aqui no ponto dessa aula e errou, que eu acredito que muitos alunos erraram, até por pular as aulas de SketchUp, né? Depois eu ouvi de muitos alunos que eles pularam as aulas porque já sabiam SketchUp, e é nessas aulas que eu explico sobre esses pontos, que são importantes. Depois, na hora do V-Ray, a gente vai falar sobre iluminação, materiais, e isso faz parte da modelagem aqui, a gente não está falando de V-Ray ainda, e é extremamente importante você entender esses conceitos. E o enquadramento é uma coisa também que eu vejo os alunos errando, muito feio, que é o quê? Quando a gente tem uma cena, se você começar a observar fotos de arquitetura, geralmente, a gente sempre vai ter uma câmera na altura do observador. E como que você posiciona uma câmera na sua cena? Como é que você escolhe um bom ângulo, né? Eu, no meu curso completo, eu tenho um estudo mais aprofundado sobre isso, sobre composição fotográfica, e várias outras coisas além, mas um resumo geral, que se você fizer, você vai ter boas imagens, é você encontrar a posição que você vai querer, mostrando o ambiente, e clicar aqui no Girar. Clicando na ferramenta Girar, repare ali na direita embaixo, que nós temos a altura dos olhos. Então, eu sempre, para cenas internas, recomendo que você trabalhe aqui de um metro, então, se você digitar um Enter, você vai ter uma altura um pouco mais baixa de câmera, entre um metro a um e quarenta, um e cinquenta, então, eu vejo muitos alunos colocando câmeras assim, dois metros, e fazendo isso. Isso desvaloriza totalmente o projeto, porque você está dando uma sensação de miniatura. Quanto mais alta a sua câmera, mais sensação de miniatura você vai dar para o seu projeto ali. Então, tente trabalhar com câmeras por volta de um metro e meio, um e quarenta, e olhando reto. Nunca para baixo. Se você trabalhar com câmeras mais baixas, para fazer uma composição diferente, por volta de noventa centímetros, você pode até fazer ângulos assim, que são impactantes. Mas o convencional é por aí, um e vinte, um e trinta, então, preste atenção nisso também. Deixe anotado, é tão importante quanto o round corner. E depois que você definiu a altura da câmera, que é por volta desse valor que eu estou te passando, repare que as linhas verticais do projeto não estão retas. Então, a gente sempre, na arquitetura, tem que valorizar essa questão das linhas do projeto, fazer com que o projeto fique com as verticais retas. Isso gera uma imagem muito mais profissional, muito mais forte, do que você simplesmente posicionar aqui e deixar assim. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai vir em câmera e trocar de perspectiva para perspectiva de dois pontos. Ao trocar para perspectiva de dois pontos, você já vai fazer com que as verticais do projeto fiquem alinhadas. Então, faça a experiência aí. Mexa a sua câmera, escolha um ângulo, que você quisesse fazer uma vista aqui assim. Se você deixar assim, vai ser legal. Então, trabalhe com perspectiva de dois pontos para que a imagem fique mais bem definida, fique com um ar mais profissional e consertando essas verticais do projeto aí. Também é um erro muito, muito, muito frequente nos alunos, porque também expliquei isso nas aulas do curso antigo. Nesse curso novo, eu me aprofundo muito mais com relação a essas questões de composição, de fotografia. E isso é o básico do básico. Se você não fizer isso, você já está começando muito errado. Ok? Então, eu defini já um ângulo aqui, bem parecido com o que é o da nossa referência, olhando de frente aqui. Botei a altura por volta de 1,40. Coloquei aqui, câmera, perspectiva de dois pontos. Ao clicar em perspectiva de dois pontos, automaticamente, repare aqui que o ícone troca para o pan, que é a mãozinha aqui. E aí você consegue clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar. Então, você consegue finalizar o seu enquadramento aí. Se você quiser ajeitar um pouquinho ali, para não cortar o pé da banqueta. Então, é assim que você faz. Ao finalizar o enquadramento da sua cena, você vai vir em visualizar, animação e adicionar cena. Quando você fizer isso, a sua cena vai ficar salva aqui. Então, se por um acaso você precisar sair para mexer na modelagem, quando você clicar aqui, ela vai retornar para o seu ângulo. Eu aqui, eu mexi uma configuração também, que foi o seguinte. A lente da câmera, né? Que vai depender do ambiente. Às vezes, em ambientes menores, você vai precisar de uma lente diferente. Como a gente tem em máquinas reais aí. E para mudar a lente da sua câmera, basta você vir aqui na lupa, ferramenta de zoom ou atalho Z. Você vai ver que apareceu o ícone ali. E se você clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, ele para frente e para trás, você está apenas andando. Se você deixar o shift pressionado, você está mudando a milimetragem da sua lente. Então, você consegue dar zoom nos objetos e diminuir a lente da câmera também. Até mesmo para ambientes menores. Você pode precisar de um ângulo maior, né? Eu só não gosto de forçar muito, porque pode acabar distorcendo a imagem. Então, você une isso com as dicas que eu te dei de altura de câmera e perspectiva de dois pontos. Se você estiver em um ambiente menor, você pode trabalhar aqui com o zoom e o shift para diminuir aqui a lente e conseguir um ângulo aí mais aberto, né? E retornando aqui para a cena que eu já deixei pronta para você, eu já fiz a altura, já deixei na perspectiva de dois pontos para que a gente consiga seguir tudo igual aqui. Só que se você fez uns testes aí de criar a cena, provavelmente você notou uma diferença. vou te mostrar o que é, vai estar acontecendo isso aqui. Eu vou desfazer para te mostrar também como faz isso. Ele vai estar com a transição de cena ligada. Então, se você sair e clicar, ele vai fazer esse passeio aqui. Eu não gosto disso, porque eu acho que demora muito, né? Então, para você estar lá longe, eu quero voltar para a cena 2, ele vai... Eu não gosto. Eu acho muito mais rápido e prático vir aqui em visualizar, animação, configurações e desabilitar o transição de cena. Quando você desabilita isso, ele vai automaticamente lá para o ângulo que você criou. Então, você pode criar várias imagens aí, seguindo essas dicas que eu te dei. Câmera, perspectiva de dois pontos, visualizar, animação, adicionar cena, e depois você vai pulando entre os ângulos aí, sem ter problema nenhum. Ok? Eu aqui também já deixei salvo para você o enquadramento que eu vou usar, e eu até troquei esse nome aqui para mudar o nome de uma cena. É só você vir aqui na direita, na opção Cenas. Se você não tiver com cenas aqui, é só você vir em janela, bandeja padrão, e ligar a opção Cenas aqui. Clicando aqui, ele vai abrir as opções das suas cenas aí, e selecionando uma cena descendo aqui, com o scroll do mouse, você consegue renomear. Então, vista 02. Se você tiver muitas vistas, você pode colocar como vista sala, vista quarto, se for um arquivo com mais de um ambiente. Então, é uma forma legal de organizar. Ok? Então, essa aula eu vou encerrar por aqui. Foi uma aula bem rápida. Você pode deixar seu comentário, as suas dúvidas, sugestões, para que eu possa também melhorar, e te ajudar também, caso algo não tenha ficado bem explicado aqui, principalmente nessa aula, que é uma aula que eu vejo que realmente é um erro constante. Então, eu preciso saber, pelo menos, se eu consegui te passar bem toda essa parte teórica com prática aqui, né? Se você entendeu todo esse conceito, o porquê, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar te respondendo. E na próxima aula, a gente já vai entrar no assunto Vray. Então, vou fazer uma introdução, vou falar sobre a instalação também, como eu falei do SketchUp, do Photoshop, totalmente para quem está iniciando, mas eu vou seguir no mesmo ritmo que eu segui a modelagem aqui. Não é porque é um curso gratuito que eu vou deixar de fazer o meu melhor aqui, para que a gente tenha uma imagem realmente impactante e realista no final. Até porque eu quero mostrar para você o quanto as dicas podem te proporcionar resultado. Hoje a gente tem muito vídeo no YouTube, muita coisa, mas se você encontrar tudo em um lugar só, ter uma orientação, a partir do momento que você tem isso, você vai conseguir resultados. E esse curso aqui é para mostrar que você é capaz, sim, se você estudar, de ter bons resultados, que com certeza só vai te trazer bons frutos para frente aí. Então, encerra essa aula por aqui e nos vemos na próxima aula.